Falar com os jovens é inspirador, afinal de contas a gente vive numa era onde eles podem nos ensinar muito mais do que nós a eles, mas o que eu deixei de sugestão foi ser cada vez mais rápido, porque nós estamos sendo atropelados por uma quantidade de informação, de tecnologias, de inovações, quer dizer, os wearables, a internet das coisas estão aí nos pressionando, nós vamos ter que nos virar, vamos ter que aprender novamente, então seja rápido. A segunda é seja flexível, não tem jeito se você bater numa única tecla, você corre um sério risco de ficar para trás, mesmo que você seja muito bom batendo nessa tecla, então seja flexível, aceite um pouco as coisas como elas são, e o não faz parte do nosso negócio. E o terceiro é o amor, eu acho que se você não for apaixonado pelo que você faz nos dias de hoje, você vai morrer louco, porque o mundo está cada vez mais exigente, nós estamos tomando conhecimento de coisas, e a partir do momento que você conhece alguma coisa, você não quer abrir mão, depois que você dirigiu pela primeira vez com direção hidráulica, você não aceita mais uma direção comum, e isso faz parte da nossa vida no dia a dia com as inovações que estão chegando. Então seja apaixonado pelo que você faz, porque sendo apaixonado, você vai sempre ter um motivo para levantar da cama, e para conseguir se reerguer e se renovar e se reinventar a cada dia.